É uma história de muito sofrimento, né? Nosso povo teve que presenciar a invasão da corte portuguesa através de Dom João VI. Portugal era uma grande potência da época. Um povo que tinha conhecimento de exterminar vários outros povos indígenas em outros lugares do planeta. Em 1808, Dom João VI decreta uma guerra chamada Guerra Justa. Era considerado legal você exterminar o meu povo em nome do progresso. Anos mais tarde, o nosso povo ainda enfrentou essa chamada ditadura militar. A ditadura militar pega o mesmo esquema militar de Dom João VI e coloca para poder reprimir nosso povo. Em 1969, é criado o Reformatório Krenak para colocar sob a guarida da polícia militar os índios que eram considerados desajustados. O que era isso? Era aquele índio que tinha brigado com o chefe do posto indígena, que tinha saído da terra indígena sem autorização, que tinha se embriagado ou que tinha eventualmente cometido um crime, mas não julgado, ele era colocado ali. Eu estava para o lado de Petrolina, nós estávamos para aquele lado lá. Aí a polícia pegou nós lá, porque nós tínhamos dado um cachete de um índio lá. Nós matemos ele, nós metemos o cachete. E eu, mas meu pai, né? Aí prenderam nós, e no outro dia nós viemos para aqui. Gemado. Quando eu tinha 12 anos, a lembrança que eu tenho aqui foi que o Capitão Pinheiro trouxe muitos presos de várias antinias, inclusive minha mãe mesmo casou com um dos que veio preso. O meu tio já foi preso, o tio Jacó já foi preso, a tia Bastianinha, o João Burgo, que é pai da minha filha, que mora lá na escola. Já foi tudo preso. Por dentro, as cadeiras, as janelinhas de ferro, os quartos grandes, com as camas belichas. Tinha cozinha para as cozinheiras cozinhar, botava a comida assim nos buracos. Eu falei com eles, eu vou fazer do meu jeito, porque eles estavam cozinhando lá, para os índios, eles não lavavam nada, só jogavam na panela, folgavam, botavam gudu, jogavam na panela, faziam comida. Os índios mais fortes eram colocados para fazer trabalho dos escravos. Esse trabalho é o que mantinha todo o esquema militar. O que era o cubículo? Era um local em que havia um dispositivo que ficava pingando água constantemente. Sem que fosse servido qualquer alimento a eles. Não podia sair ninguém. Não podia ir para cidade, não podia ir para outro lado, não podia não. Mas meu pai nunca costumava pedir autorização, porque ele saía para vender flecha, pescar e vender sua produção de peixe. Atravessando a balsa, eles pegaram e mandou meu pai soprar, para ele sentir o cheiro. Ele falou, não, você tomou cachaça, então você vai ser preso agora. Amarraram o velho Jacó em uma corda, prenderam essa corda na chincha da cela e saíram arrastando. E ele chegou todo ralado. No reformatório foi mantido preso, como era comum, sempre que um indígena saía da terra indígena. Aí a polícia começou a trazer os indígenas fora. 60 indígenas, tudo de fora. Mas vinha polícia. O capitão Pierre botou isso de polícia. E eu tinha medo. Eles eram polícia para bater no pó para o outro indígena. Então eles colocavam o que se chama guarda-grim. O comando geral da guarda-rural indígena ficaria ao encargo da polícia militar do Estado de Minas Gerais. É importante dizer que a criação de uma guarda-rural formada por indígenas é uma violência por si só contra os indígenas. Porque isso altera toda a forma de os indígenas se relacionarem. O guarda-rural indígena passa a ter um poder que não faz parte da cultura indígena, em que eles têm as lideranças muito bem estabelecidas entre eles. Há um detalhe nessa cerimônia de formatura da primeira turma da guarda-rural indígena, que é o fato de que um indígena é exibido em um desfile de pendurado em um pau-de-arara. Essa era a pedagogia que eles procuravam implantar no Brasil, da qual fazia parte o presídio Krenak. Nosso povo ainda tinha receio de falar a língua perto dos funcionários que trabalhavam aqui no nosso território. Não podia falar a língua. A gente está xingando isso. Um povo tradicional, quando ele perde esse contato com a sua língua, ele começa a morrer. Sem ter hoje, falar na língua. Sem ter hoje. E eu passo para os jovens, para as crianças. Então as crianças estão ali, aquele que aprendeu, vai ensinar para o povo deles, para os filhos deles, para os netos deles, para não perder, porque nunca que pode perder a cultura da gente. E eu passo para as crianças. O Reformatório Krenak funciona até 1972 na terra indígena Krenak, quando em dezembro ele sofre um deslocamento forçado, um segundo exílio. O pessoal da ditadura na época optou para retirar do nosso povo daqui na marra. Aí meu pai dizia, não posso sair não, porque isso aqui é minha terra. Foi aqui que eu criei meus filhos, aqui que está meu rio, aqui que está minha fonte de renda, o sustento da minha família, que é o Rio Doce. Nessa época o pessoal da Vale do Rio Doce fez questão de parar o trem de frente à nossa aldeia para receber os índios, o gemado, porque não queria sair da terra. Meu pai foi um deles, foi o gemado e jogado dentro de um comboio de cimento. Nesse período eles exilaram o nosso povo daqui para a Carmelha. Então meu vô, meus parentes, meus tios e avós foram todos amarrados, escurraçados, levados para lá. Em Itabira desembarcou o nosso índio, já tinha vários caminhões de pó de arara, parece que era tudo combinado já, do governo, do estado também tudo. Aí levado o nosso índio até a fazenda Guarani. Sair de onde que a gente é criado, na beira do rio, que a gente é acostumado a ir para o rio pescar, comer o peixe assado. Chegar lá e não tem rio, não tem nada, é muito difícil, né? O papai ainda conseguia fazer alguns artesanatos quando estava vivo, né? E vender lá na região, né? E conseguir comprar alguma coisa para a gente se alimentar. Eles chamavam de um lugar que tinha um hotel, eles chamavam de hotel. Meu pai contava a história toda noite, né? Acendi a fogueira, o pai falava. Um dia nós vamos conseguir retomar a nossa terra e nós vamos voltar para a nossa terra de origem, para o nosso rio doce. Mas não consegui ver isso, não. Eu não consegui ver. Acabou falecendo na fazenda Guarani. Adoeceu. Morreu de tristeza. Muita tristeza. Morreu de tristeza. Depois de sete anos, apareceu os antropólogos lá e aí falaram com nós. Nós falaram, ó, vocês ganharam e enganaram vocês e tiraram vocês de lá. Aí nós resolvimos voltar para trás, hein? Na hora de sair, veio só três caminhas. Era eu, a Lorita, a Eva. Só se botemos. Hoje a gente está mexendo com gadinha agora. Um projeto que a Vale fez também, deu seis cabeças para cada índio. Só que agora bateu a seca. Então ainda é difícil, porque sem chuva está morrendo muito boi. A gente nunca teve um olhar do Estado com relação ao que ele nos causou durante o período da ditadura militar. E a gente está numa luta constante para poder demarcar o nosso território sagrado. E aí E aí Então é aqui que o nosso povo busca refúgio, sabedoria, ensinamento dos nossos ancestrais. Como você pode observar, tem o primeiro salão, tem o segundo salão e o terceiro, dá para a gente entrar e se aproximar bem. Aí se aproximar do quarto, já tem um pouco de dificuldade, né? Aí nós temos que ter força mesmo espiritual para começar a atingir as cavernas mais fechadas, entendeu? A ditadura está pichada nas paredes dos sete salões. Então eu acho que o mínimo que o governo poderia fazer é anistiar o nosso povo demarcando nosso território. Em março do ano passado, 2015, o Ministério Público Federal apresentou um pedido de anistia coletiva do povo indígena Krenak em decorrência das graves violações aos seus direitos humanos durante o período da ditadura militar. Qual a melhor medida para reparar uma violação aos seus rituais religiosos mais profundos, se não o acesso ao território sagrado de sete salões? Dizer que o nosso povo não pode ser anistiado porque vive no coletivo, eu acho que é um erro gravíssimo. Outros povos, além do branco, sofreu com a repressão militar. Negar isso ao nosso povo é voltar até a ditadura nua e crua, porque o meu povo vive ela ainda. O nosso povo é um povo guerreiro. Antes da gente ter uma cultura diferente, nós somos seres humanos. Meu pai contava a história toda noite, sentava de fogueira, mas falava. Um dia nós vamos conseguir retomar a nossa terra e nós vamos voltar para a nossa terra de origem, o nosso Rio Doce. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL